Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft, né? Trazendo pra vocês mais um vídeo de fazer mais um 3 no canal, meus queridos. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedo no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje nós estamos aqui só de racha de Nissan, tiozão, e vamos fazer aquela corridinha melhor de 3. Aquela corridinha não, aquelas 3 corridas, né, melhor de 3, tá ligado? Que hoje eu tô bugado. Então, mano, já para tudo que você tá fazendo, já deixa o like, já deixou o like? Então vamos lá apresentar todo mundo. Nós estamos aqui com o R33, chavosidade, placa oficial, com certeza é o Gali Mengues. Manda um salve aí, Gali, pra rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto naquele pique, piroca de força queimada, tentando pra esquerda, nós vamos que vamos. É isso aí. Do lado dele temos aqui, mano, um 350z, chavosidade do bagulho, do Zóio Gamer. Manda um salve, Zóio, pra rapaziada, mano. Nós, moleque, só vamos que nós vamos ganhar isso aí, hein, é nóis. Eita, ó, duas corridas já elimina, hein, tiozão, então já era. Vamos que vamos. O azul é de quem? Fala pra mim, mano, fala pra mim. Nossa, mano, ninguém quis falar, mano. É você, né, lógico. Vai, cara. É lógico, cara. O azul é Microsoft, né, tiozão? Temos aqui o Nicolas, que eu não sei nem de quem que é, do Relâmpago, o Kachal, tá ligado? Temos o Mutanteira. Manda um salve, hein, Mutante. Eita, porra, caiu. É matar eu, miséria. Você é louco? Me deixou suda essa coisa. Mano. Adivinha quem foi? Foi o Relâmpago. Foi o Relâmpago, né, mano? O Kachal. Mano, temos aqui o Mutante. O Mutante tá até com meia-meia aqui atrás, tiozão. Não liga. O Mutante sai com a dinâmica, hein, mano? Esse tal de meia-meia aqui. Aquele modelo. Pendurado no sovaco do demônio, tiozão. Vamos que vamos que eu vou ganhar essa parada. É nóis. Vamos que vamos, né? Fazer o quê? Temos aqui, mano, o Valeu Falou, que é o Vitor Rala. Manda um salve aí, Vitor. Salve, salve, mano. Estamos juntos. É isso aí. Temos o Lucas Kays, que tá com uns 1971 aqui também. Chavosidade, dica do Pantanal. Manda um salve aí também, mano. Fala aí, galera. É isso aí, mano. Aquelas corridinhas melhor de três. Vou selecionar uma no meio do mapa aqui. E vamos que vamos, mano. Ó, a gente já nem vai sair daqui. Já vou apertar uma aqui, ó. Vai ser essa aqui mesmo, ó. Ó, pronto. Vai ser essa aqui. Eu não vou nem dar TP, né, mano? Porque nós estamos aqui do lado. Tá ligado? Eu acho que é isso. Ó, ó, ó. Vamos embora, galera. Aquele jeito que vocês conhecem, três corridinhas. O quem ganhar mais pontos leva, né, mano? Primeiro lugar, três pontos. Segundo, não sei se vocês estão ligados, mano. Isso aqui acontece sempre. O Zóio vai conhecer mais ou menos como é que funciona esse negócio agora. Vamos embora. É aqui? É aqui ou não? É. Eu já vou começar o evento. Ó. Vou começar o evento. Vocês entram com o carro que vocês estão. E quem chegar aí, vocês vão ver como é que vai ser. O negócio é muito doido, mano. E se você já deixa o like. Eu tô aprendendo a cobrar like igual o Zóio, mano. Sabe por quê? Eu cobro mesmo. É. Porque, mano, tem que cobrar, né, o Zóio? Que isso. Se não pedir, os caras esquecem, pô. Tem que deixar o like aí. Eu tô do lado de vinte e te olhando agora. Aí, ó. Tá do lado, mano. Então tem que... Se você não der o like, tu vai ver. Vai tomar logo um pescootapa na orelha. Pescootapa, pô. Porque eu tô escutando, né? Então vamos deixar o like, galera. Vambora, mano. Ó, já organizei o evento. E vamos que vamos. Eita, mano. Já entrou, foi todo mundo. Mano, eu nunca vi organizar um evento tão rápido na minha vida. Você é louco, cachoeira. Ó, os 350Z, deixa eu ver. Não tô na pole, né, mano? Se eu entrar na... É o mutante aqui na frente, os nossos monstros. Mano, é só na hora que eu gravo o vídeo que eu não consigo entrar na pole. Mas vambora. Partiu. Ainda bem. É. Vambora. Tentar jogar o que sabe. Nossa. O zóio tá sujão, viu, mano? O cara tá gigando, hein? Tá sujão, tá sujão. Meu amigo. Meu amigo. Ó. O 350Z é o mais forte de todos. Não, não interessa. Mesmo assim, se tá sujando. Não tô, não. É o mais forte. O 350Z é mais forte que o GTR, mais forte que o 370. É o mais forte de todo mundo, né, mano? Dos Nissan é o mais forte. O cara tá sujão, tiozão. Por isso que eu já falei de cara. Eu falei que o 350Z é meu, hein? Cara, mano. Eu vou dar morte mesmo. Tá, eu e o mutanteiro aqui. Tá, eu e o mutanteiro aqui. Roda na roda, tiozão. E todo mundo caindo de lado, filho. Nos pontos de... Mas de curva, o GTR é muito melhor. Pois é. O Silva é melhor. O meu anda... Ele é bom em reto. O 350Z é bom em reto. Ó. Tô passando até... Tô no meio de um mato, tiozão. É circuito isso aqui? Não, é... É Minecraft. Tô zoando, mano. É circuito, galera. Três voltinhas, mano. Vamos que vamos. Você tem que ir em qual posição? Eu tô em último, mano. Penúltimo, né? Eu acho que não, hein? Ó o Zói, mano. Mó sujão, mano. Oxe, sujo. Pelo de que? Eu falo de isso. Tu abriu demais. Ah, isso tu abriu demais na puta, oi, oi. Não dá pra brigar com o Zói, não. O Zói é muito sujo. Vambora, galera. Ó. Ele passou do mesmo jeito que eu passei. É, o Galimar tirou uma concentração. Estamos chamando de sujo. Chamando de sujo? Ficando ofendido. É louco, mano. O Vitorala tá andando, hein? Tô ficando ofendido. Tô ficando ofendido. Eu deixei ele ir, né? Deixou o quê, meu irmão? Vai. Você passou lambendo o asfalto, Zói? Eu vou deixar ir fazer o quê? Nossa, mano. Esse... O DTR foi embora. Foi embora. Vai rolar uma corrida ponto a ponto? Vai rolar, né? Vai, lógico. Com certeza. É, tá beleza. Rolar o quê? Um pontaponto ainda. O que é isso? Pontaponto. É quando não tem só um trecho que você acelera que chegar primeiro ganha. Ah, tá. Você é louco, mano? Mutanteira tá na bota aqui, tiozão. Tô tentando. Se eu descansar muito aqui, ele pega. O carro do 6 anda muito, tiozão. Ai. Passou. Musquei. Nossa. Passou de ouvido aqui. Vai passar o Zói. Passou por fora. Você é louco. Ó o Zói. Por fora ainda, por cima. Mas recuperou. Na reta não dá, ó. Aí eu, aí eu, aí eu, aí eu. Aí eu, vai dar eu ainda. Deu eu ainda, deu eu ainda. Deu? Deu não. Olha, mas... Meu Deus. Deu não, pô. Deu não, deu você. Deu você. Deu pra mim. Você é louco, mano. Mano, o Vitor... Tem que ver. O Vitor pegou o GTR, galho. Enviado do inimigo. Você é louco. O bicho tá andando muito mais. Tá fazendo muita curva. Tá fazendo muita curva o GTR dele. Tá, tá mesmo. Galera, então partiu, então, pra próxima corrida, meus queridos. Vitor Allen em primeiro, Zói em segundo, Mutante em terceiro. Vambora. E os três... Meu Deus. E os três últimos é GTR. E os três últimos é GTR. 27, 2002 e 71. Ficou por hoje. Você é louco. É que o nosso carro é mais antigo, né? Não tem muita potência. Naquela época era difícil. Nossa, mano. Você é louco. Busquei, busquei. Você é louco. Ô, mano, buscou. Mas tá aí, foi o meu controle que loucou aqui. Ô, Zói. Mas aquela ultrapassagem do Mutante ali foi linda demais. Você é louco. Quem falou Zói aí? Quem falou Zói aí? Fui eu, pô. Hein? Mas aquela ultrapassagem do Mutante em cima do C foi linda demais. Você é louco. E eu tava de camarote assistindo. E passou a ser por fora, mano. Eu falei, caralho, borracha. Vai rodar. Eu achei que ele ia rodar, mano. É, galerinha. Voltamos aqui, mano. E vamos que vamos com tudo, tiozão. Agora eu... Eu não vou... Ô, por que que eu tô em ultimo? Que ladrão isso aí. Eu tô em ultimo. Bugou, Gali? Bugou, bugou, bugou. Pode ir, pode ir. Pode ir sem eu, pô. Pode ir sem você? Então vambora, galera. O Gali falou que pode ser ele e o Zói tá em ultimo. Isso é bom. Ó o carro dos caras na reta. Ó lá, ó. Meu Deus. Dá até medo. Vambora. Ai. Rolou. Eita. Meu Deus. Peguei o... Tive que frear ali, senão eu ia bater em todo mundo ali, tá ligado? Olha, mano. Nossa, mano. O Zói também anda de curva. Anda bem, ó, velho. Eu achava que o Zói era só piloto de racha. Deterre do capiroto pra fazer curva. Tô passando pelo meio do mato. Eu perdi tração ali, cê acredita? O carro do Victor tá com alguma tunagem, velho. Alguma coisa. Que ele tá saindo fumaça até na reta. Tá de ladruagem que eu tô ligado, velho. Que nada. Olha lá, o carro dele na reta, ele sai fumaça dos pneus, velho. Ele é actinete mesmo, só pode. Não, tá usando algum glitch aí, alguma coisa. Ai! Vou sair fora. Bati. Eu bati, mas bati bem. É uma batida boa na rua. Para de roubar, para de roubar. Tu tá jogando Gran Turismo 2, não. De ficar encostando em parede pra fazer curva. Uma batida boa, hein? Essa foi a melhor batida que eu tive, rapaz, até agora. Disparou, Tizão? Hã? Disparou na frente. É a melhor batida que eu tive no jogo até hoje. Ai, bati. E o Zói, o Zói usou de má fé agora, hein, galera. Ah, ele bateu em mim que eu bati em tudo. Ah, então vambora. Vambora, galera. Usei o boot de alegria, hein. Pen drive da amizade. Nossa, mano. Olha o Zói catando o vácuo. O retinho furrando mesmo. Ah, o boot de controle. Foi eu jogar você, eu pegava o foco. Eu sei, eu tentei abrir para você ainda. Tá doideira essa corrida, hein. Tá, nossa senhora. Doideira, doideira. Tão ruim danado aqui. Vamos deixar esse GTR ganhar, não. Vamos não, vamos atrás, vamos atrás. Vamos buscar. Ah, o Zói. O Zói deu um capote muito doido ali agora. Eita. Olha o GTR que está fazendo o mato. Agora é minha. Não, ele... Deu para ver o capote aí? Deu, deu. O capote foi doido demais. E o Vitor levou, galera. Não teve muito o que fazer. O Vitor levou, o Zói. Não vai ter nem melhor de três, galera. O Vitor levou. O Zói ficou uma em segundo. Ficou outra em terceiro. Eu fiquei uma em quarto. E uma em segundo, mano. Em segundo. Mutanteira, uma em terceiro. E eu basicamente empatou. Hã? Eu e você basicamente empatou nos pontos. É, e o Mutante também, né? O Mutante também, olha lá. Nossa, mano. Foi muito top. O que é, galera? O Vitorala ganhou mais uma. Ele é o quê? Já é bicampeão no... Ele já está bicampeão aqui já, mano. Ele usa hack. Ele usa hack. Ele usa hack. Ele está usando hack, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, galera, do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Foi muito gostoso o vídeo. Se vocês querem outros, deixa nos comentários. E aí, quer que curtiram? Tamo junto. Não se esquece que o link do Galimano, do Mutante e do Zóiogamer está aqui na descrição. Passa lá e fala que veio pelo Microsoft. Show de bola? Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou! Tchauzinho, galerinha. Eu deixei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Livin' in the mans, yeah